Olá, tudo bem? Meu nome é Sayuri e faço parte do time de sucesso do cliente aqui do MIM. Hoje vou te ensinar a realizar as configurações iniciais na ferramenta. Vamos começar pelos dados do seu escritório, da sua equipe e, por último, pelo cadastro de clientes. Vamos lá? Acesse a opção Configurações localizada no menu principal à esquerda. Depois, clique na aba Escritório, no canto superior direito. Comece preenchendo os dados do seu escritório, como CNPJ, nome fantasia, CRC e o e-mail principal da sua empresa. Para deixar a ferramenta ainda mais personalizada, você pode inserir uma logo, que será exibida em todos os e-mails disparados para seus clientes, através do Nibu. Você também pode preencher o endereço do seu escritório. Basta adicionar o CEP e complementar com as outras informações. No campo Sistema Contábil, você deve informar qual é o sistema e a versão que você utiliza no seu escritório. Logo abaixo, você pode habilitar a opção Sincronizar clientes com a AGF do escritório. Dessa forma, toda a sua lista de clientes será automaticamente cadastrada na sua gestão financeira premium gratuita. E por fim, clique sobre a opção Habilitar funcionalidade de atendimento, para ativar essa funcionalidade. Lembrando que essa é uma funcionalidade disponível somente para o Nibu Obrigações Plus. Agora, basta clicar em Salvar configurações para validar as alterações que foram feitas. Ainda em Configurações, clique na aba Equipe, no canto superior direito. Nessa tela, você irá cadastrar os colaboradores do seu escritório, clicando em Mais novo usuário. Preencha o nome e o e-mail e siga para as configurações de permissão. Para fazer a permissão de acesso, escolha o perfil de acesso personalizado. Indique o que o seu colaborador terá acesso na ferramenta. Agora, basta clicar em Criar usuário para validar as configurações que foram feitas. Agora que seu escritório e sua equipe já estão configurados, comece a cadastrar seus clientes no Nibu, através do menu Clientes, localizado à esquerda, no menu Principal. Clique em Adicionar cliente, Novo cliente, para adicionar os clientes de forma individual, ou, se preferir, você pode importar uma lista através de uma planilha, na opção Importar clientes. Aqui, vou adicionar de forma individual. Vou inserir o código e agora salvar. Pronto! Viu como é simples? Para continuar sua jornada de implementação, continue explorando os conteúdos sobre o Nibu Obrigações Plus e outros produtos na nossa central de conhecimento. Até o próximo vídeo!